Tanta gente querendo saber, porque jejum, né, doutor Wesley, é uma coisa bem moderna, né? Foi você que inventou semana passada, não foi? Que a gente estava conversando, não é assim? É verdade, é verdade. Agora é moda, não é assim, doutor Wesley? É moda, foi uma coisa que você inventou ontem, não foi? Exatamente isso. Às vezes a pessoa chega e fala na rua, o que é esse tal de jejum que você tanto fala que você inventou? Falei, meu Deus, eu não inventei nada, eu não inventei nada. Simplesmente o jejum é uma técnica milenar, uma técnica que já existe há bastante tempo, que, claro, que foi esquecida, e a gente sabe por que ela foi esquecida, né? Porque, infelizmente, não tem lucro por trás de um jejum, não tem lucro, as pessoas não... Talvez as grandes indústrias, né? Não tem um lobby muito grande por trás de um jejum. Vamos falar a verdade, não tem um lobby. E se a pessoa estudar, entender, colocar em prática, ela tem enormes benefícios e, consequentemente, só tem um beneficiado. O único beneficiado do jejum é quem pratica. Qual é o seu propósito com o jejum? Eu sempre pergunto isso. Ah, meu propósito é espiritual, meu propósito é terapêutico, meu propósito é melhorar a minha produtividade, porque quando eu percebo que eu fico sem comer, minha mente fica mais acelerada. Eu sou assim. É, exatamente. E é incrível, né? Como é que a gente produz, né? E como que a sociedade, a gente cresceu, pelo menos eu cresci dessa maneira, que tem que comer de três em três horas, porque senão o seu metabolismo vai desacelerar, senão você não saca o vazio, não para em pé, senão você não vai crescer. Todas aquelas crenças que a gente leva ao longo da nossa vida e vai se perpetuando. Infelizmente, talvez a pessoa nunca experimentou um jejum terapêutico por questões de crenças. Porque vai dar dor de cabeça, porque talvez a pessoa vai ter azia, porque vai desmaiar, enfim, porque vai perder massa magra, enfim, várias crenças que as pessoas têm, mas é muito porque não sabe fazer da maneira correta ou, muitas vezes, nem a Elisete. Não tem um profissional qualificado para ensinar ele. Então, assim... Quer 90% das causas, né? Exatamente. Não quer fazer desleixosamente, né? E, assim, você pode pegar a grande maioria dos nutricionistas, né? E médicos. Eu vejo colegas que são muito contras, né? Mas é isso aí, eu percebo que talvez falta um pouco mais de conhecimento e da pessoa experienciar e ver quais são os benefícios, né? Porque a palavra jejum remete, talvez, a uma questão negativa. Mas se você for pegar o histórico da palavra jejum, tem mais de 40 citações na Bíblia, né? Se você for ver aí, filósofos gregos, líderes espirituais, já praticavam e citavam os jejuns há muito e muito tempo. Se a gente for pegar na... Provavelmente dito na Bíblia, né? Assim, o Jesus Cristo jejuou 40 dias no deserto. Moisés, antes de receber os 10 mandamentos, ele estava de jejum. Então, assim, é uma coisa que já está enraizado, né? Só que, infelizmente, deturparam a palavra jejum, né? Eu costumo dizer, Elisete, que, por exemplo, né? A palavra jejum é tão negativa, é tão negativa, né? Vamos fazer uma analogia, né? Por exemplo, um jogador de futebol, ele está 10 jogos sem fazer gols. Ele está 10 jogos de jejum de gols. De jejum de gols. De gols, né? Então, assim, geralmente a palavra jejum, a minha percepção, eu vejo que tem esse lado um pouco mais negativo. Pejorativo, exatamente. Pejorativo, né? Então, assim... E olha, pegando o teu gancho, Wesley, olha só que interessante, né? Eu adoro, eu gosto muito da Bíblia, desde 97. Olha que legal. Eu tenho 38 Bíblias de todos os... Imagina todos os tipos, inclusive a Alcura que eu tenho. E hebraico, eu estou estudando um pouquinho de hebraico, bíblico, porque é onde tem as palavras, né? No original. E o que é interessante? Olha só. Vamos cientificar um pouco a história do jejum, que eu acho isso tão importante. Na verdade, o nosso processo metabólico, ele tem que ser eficaz, eficiente e excelente, né? O homem das cavernas, ele não tinha geladeira, não tinha micro-ondas, não tinha empório pra sair comprando. Então, ele tinha que caçar o mamute, né? Se alimentar daquele alimento pontualmente, e teria que fazer uma reserva de glicose, de glicogênio e de adipócitos, pra durar um longo período de tempo. Então, isso, o nosso corpo foi criado pra fazer jejum. É mais fisiológico que não jejuar. Tá no nosso DNA. Pronto. Tá no nosso DNA. Pronto. Tá no nosso DNA. É mais fisiológico jejuar do que não jejuar.